No Vale do Jequitionha, um homem ignorou uma ordem judicial e voltou a se aproximar da ex-mulher, que já tinha a favor dela uma medida protetiva. O caso foi registrado na cidade de Capelinha, quem vai contar sobre isso é a Fantônia Pessoa. Ah, Fantônia, medida protetiva, você tem que ficar a tantas distâncias da casa, não pode fazer contato. Por vezes a pessoa acha que é só um papel e quer descumprir, né? Mas aí não deu certo, né, Fantônia? Mas é, Nicomédias, aí depois as pessoas querem reclamar também que as unidades prisionais do Estado estão lotadas. Mas por quê? Olha só, conforme você disse, antes que a Justiça conceda a uma pessoa, a uma mulher, uma medida protetiva, existe todo um protocolo que tem que ser cumprido. Foi cumprido. A Justiça emitiu a medida protetiva e o infrator o que fez foi lá e ignorou tudo isso e voltou novamente a colocar em risco a integridade física, psicológica, moral dessa mulher. Mas o que ela fez, o que os parentes fizeram, o que as pessoas em torno dela fizeram, acionaram a polícia, fizeram o correto, estão seguindo também o procedimento. E a polícia foi lá, recolheu o cidadão que foi colocado na unidade prisional. Enquanto isso, a polícia vai seguir com os trâmites desse descumprimento da medida protetiva, de se aproximar, de ameaçar a pessoa. Ou seja, ele demonstra, ele dá indícios de que pode cumprir aquilo que fala. Então, isso tudo vai ser avaliado agora para que a Justiça possa quantificar, qualificar e dosimetrar o que pode ser feito com esse cidadão ou o que precisa ser feito para quem entenda que não pode transgredir a lei, que ele não está acima da lei, que ele tem que obedecer, que ele tem que respeitar e, principalmente, dar paz e tranquilidade à família, Nicomédias. É, paz e tranquilidade à família, né? Porque a Justiça já falou, não se aproxime, não se aproxime. Fazer o quê?